Seu João, de 60 anos, nasceu de novo. Nasci de novo, nasci de novo. É perceptível que o senhor está bem abalado? Não, eu estou... Quando passa um caminhão aqui perto, o senhor assustou? Não, não deu pra nem assustar, não. Foi rápido. Basta olhar pro estado em que ficou o carro dele, pra se perguntar como foi que ele e um passageiro saíram ilesos do acidente. Pra falar a verdade, eu nem vi, a hora que eu vi o carro já tava enrolando. E eu, mas o rapaz tava aí, né, ele caiu, tombou por cima de mim, preso no cinto. A Covid já só saiu enrolando, assim, aquela bagaceira de trem caindo em cima de nós. Quem tava no carro com o senhor? Eu e aquele menino lá. Parente do senhor? Não, nós tava junto. Tava indo embora pra casa? Tava indo embora. O acidente envolvendo o carro do seu João e esse caminhão, que levava uma carga de 15 toneladas, aconteceu na tarde de sexta-feira na Perimetral Norte, pouco antes do viaduto que dá acesso ao AGO 080. O local está em obras e logo à frente existe um desvio. Ali na frente, já tem algumas semanas que estão fazendo obras, então os veículos não passam mais naquela trincheira, né, naquela parte de baixo do viaduto. Os veículos são todos desviados pra direita, como quem vai pegar ali o acesso ao AGO 080, setor Itatiaia, São Judas Tadeu, né, saída pra Nerópolis. Então, o acidente aconteceu alguns metros antes de chegar até lá, nessa pista, como se a gente tivesse sentido Goiânia Trindade. O motorista do caminhão disse que levou um esbarrão de outro veículo e foi jogado para o canteiro central. O caminhão do senhor tá carregado? Tá carregado, pesado. Ah, é de tudo aí, trem de academia, é... Carpetes, tá bom. É, tipo, playgrounds, trem. Dá pra ter uma ideia de quanto, qual era o peso que o senhor tava levando? Ah, dá uns 15 toneladas. Muito difícil frear? É, muito difícil. Quem tava com o senhor dentro do caminhão? Então, o nome dele eu não sei, só sei o apelido dele, ele tá sendo hospitalizado lá no Hugo, né. Colega de trabalho? Ele machucou bastante, é. Perdeu o braço, né, e o pé. A polícia militar isolou o local. Providenciar aqui o isolamento da perimetral aqui, desviando o trânsito pra avenida São Francisco, e pra retirada, né, do caminhão aqui, e dos equipamentos aqui que estão no local aqui, atrapalhando a via. Agentes da Secretaria de Mobilidade estiveram na região para organizar a passagem dos veículos.